Estamos de volta com o Meio Norte Repórter. O incentivo à cultura sempre foi uma das preocupações do CETUT, Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos e Passageiros de Teresina, que tem atuado em parceria com importantes eventos culturais. Entre eles, o Salão do Livro do Piauí apoiou várias edições do Salão Internacional de Humor do Estado e, recentemente, celebrou mais uma parceria com o projeto Música para Todos. É o CETUT, incentivando a cultura em nosso Estado. Se alguém diz que vai gerar 3.200 empregos em Teresina, você pensa logo que é promessa de eleição. Se alguém disser que vai assinar carteira e cumprir as obrigações trabalhistas, você vai achar que é coisa de política. E se esse alguém garantir trabalhar com responsabilidade social e respeito ao meio ambiente, você vai dizer que é bom demais para ser verdade. Estamos falando das empresas de ônibus do CETUT. Elas também ajudam a economia de Teresina a crescer. CETUT, presente na vida do passageiro. Há pouco mais de um mês, passou a funcionar no Hospital Getúlio Vargas a regulação de leitos, uma medida que agiliza o atendimento de pacientes transferidos do interior do Piauí e do Hospital de Urgência de Teresina. Veja. São 73 anos de história. O Hospital Getúlio Vargas é considerado o hospital de ensino, pesquisa e extensão. Abriga residência médica em clínica geral, cirurgia geral, oftalmologia e ginecologia, além de ser referência na rede do SUS, Sistema Único de Saúde, de alta complexidade. E receber mais de 26% do atendimento de internação do Piauí. O hospital também atende pacientes do Ceará, Tocantins, Pará e Maranhão. O Getúlio Vargas conta com 316 leitos e com serviços ambulatoriais e internação, além de duas UTIs e unidades de terapia intensiva. Por ser estratégico, é também o Hospital Getúlio Vargas que está sendo responsável por desafogar a saúde pública do Piauí e diminuir os transtornos, como os pacientes do Hospital de Urgência de Teresina, o HUT. A implantação da Central de Regulação de Leitos, há poucos meses, com atendimento 24 horas, tem sido essencial nesse processo. A implantação da regulação tem por objetivo desafogar o Hospital de Urgência de Teresina, o HUT. Os pacientes agora são transferidos para o Hospital Getúlio Vargas. A quantidade de leitos passou de 28 para 83. Além dos leitos clínicos, outros 246 leitos ambulatoriais são divididos de acordo com a demanda de pacientes que precisam do hospital, tanto da capital quanto do interior. Pacientes como Francisco das Chagas, de 24 anos. Ele é de Esperantina, pouco mais de 170 quilômetros da capital, e está chegando neste momento do HUT, acompanhado da mãe. Ele estava embriagado e caiu de moto enquanto se divertia com amigos no município. Antônio Paulino de Alencar, de 63 anos, é outro paciente transferido do HUT. Ele mora no bairro Memorário, em Teresina. Está com a neurisma cerebral. Pouco fala. O desejo é encontrar no Getúlio Vargas a solução para o problema de saúde. O senhor estava internado lá no HUT, é isso? Era. Agora foi transferido para cá? A expectativa é que melhore, né? Sim, eu acho que eu melhoro, porque... Mais de 1 milhão e 200 mil reais foram destinados para a aquisição de equipamentos e melhoria das enfermarias. No primeiro mês de regulação, 187 atendimentos foram realizados. O médico cirurgião Martônio de Assunção é coordenador da Hemodinâmica, serviço que atende pacientes com doenças cardiovasculares. 90% dos 40 atendimentos feitos a cada mês por sua equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e técnico em radiologia são de pessoas oriundas do HUT. Apenas 10% dos pacientes são ambulatoriais. Mas a perspectiva é de aumentar essa demanda. Uma sala já está sendo preparada para receber os equipamentos que vão praticamente dobrar o atendimento. Está previsto para o segundo semestre a inauguração da segunda máquina que vai ser inclusa no serviço de Hemodinâmica aqui do hospital. E com isso nós vamos aumentar ainda mais a capacidade de atendimento da população. Os procedimentos que nós utilizamos, nós realizamos aqui, são procedimentos cardiovasculares e neurológicos. a embolização de aneurismos cerebrais, pacientes que têm alguma trombose de membros inferiores. Nós salvamos o membro desses pacientes, que geralmente são pacientes diabéticos. E são procedimentos de alta complexidade, que o hospital está credenciado para ser realizado. Outro setor de cardiologia teve a demanda aumentada com a regulação, passando de 12 para 18 leitos. Aqui também 90% dos atendimentos são de pacientes do HUT. O médico afirma que hoje a maior causa de mortes são por doenças cardiovasculares. Apesar das melhorias, ele afirma que é preciso fazer mais. Melhorar a infraestrutura e facilitar o acesso, tanto no setor público quanto no setor privado, conveniado com o SUS, Sistema Único de Saúde. Esses pacientes vêm através da regulação, da central de regulação, e nós temos tido uma taxa de ocupação bastante alta desses leitos, né? Oriundos principalmente do Hospital de Urgências de Teresina. Essa é a nossa principal demanda, sem dúvida nenhuma. Depois da regulação, a gente está começando a perceber também um certo aumento de número de pacientes que são oriundos diretamente de hospitais do interior. Mas ainda predominam os pacientes oriundos do HUT. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em nosso meio. Portanto, é preciso ter uma atenção muito grande para a doença cardiovascular. Com relação à rede pública, à rede privada, como é feito esse atendimento, nós ainda temos uma dificuldade no Hospital Getúlio Vargas, que eu espero que seja por curto tempo a permanência dessa dificuldade. é que nós ainda não realizamos aqui no Hospital Getúlio Vargas procedimentos de alta complexidade em cardiologia. Eu me refiro ao cateterismo cardíaco, diagnóstico, ao terapêutico, que seriam as angioplastias, as válvuloplastias e as cirurgias cardíacas. Estes procedimentos, eles ainda são realizados na rede privada, em hospitais privados daqui de Terezinha, que atendem pelo SUS. Então, é um atendimento complementar. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de encaminhar esses pacientes para estes hospitais privados. Em relação ao teto do SUS, uma série de coisas que estes hospitais também alegam. Então, há necessidade de que nós resolvamos o problema dos pacientes aqui mesmo no HGV. Providências já foram tomadas anteriormente, já estão em andamento. Nós temos uma sala de hemodinâmica, que é onde realiza o procedimento de cateterismo, angioplastia pronta, do ponto de vista de construção civil. Está esperando só a instalação da máquina. A previsão é que isso demore mais uns 30 dias. Então, se tudo correr bem, daqui a 30, 60 dias, a gente já vai ter uma máquina de hemodinâmica instalada no Hospital Getúlio Vargas e, portanto, pronta para funcionar. Daí vem a parte também de organização, do serviço em si, a cirurgia cardíaca, que ela é necessária também. Depois do intervalo, na sala de entrevistas, a jornalista Kátia Rodrigues conversa com a diretora do Hospital Getúlio Vargas, Clara Leal. Em pauta, as mudanças que estão ocorrendo em um dos principais hospitais do Piauí. Voltamos em instantes.